Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Project Zumboid e vamos dar uma olhada aqui no plano né eu tô numa situação lá que eu voltei com a bateria do carro né mas o problema é que eu não tinha me tocado mas era uma bateria eu tenho uma bateria popular né e o meu carro que eu tenho lá disponível é um carro esportivo mas tudo bem tudo bem importante que a gente tem pelo menos uma bateria de um carro esportivo beleza né eu só fui ver depois mas tranquilo é eu nem lembrava que o carro que eu tinha lá era era um esportivo né eu precisava de uma bateria esportiva mas ok vamos lá no momento nós estamos aqui neste ponto aqui eu preciso de comida eu acho que eu tenho metade de um azeite para comer ele me dá 15 de fome né de saciamento de fome né ainda estamos no inverno inverno vai até fevereiro no jogo então pescar tá fora de cogitação é na verdade não tá completamente fora de cogitação aqui ó nesta área aqui tem uma fazenda nessa área aqui só que a gente corre o risco de ir até lá e não encontrar lá tem dois andares aqui deixa eu ver ela tem dois tem três andares tiver não dois andares é uma casa ali de dois andares interessante né e aí deve ter ferramentas aqui e tal mas o problema é se não tiver comida o suficiente ali para mim então que eu tava pensando já que eu vou sair né para para ir atrás de comida essa aqui nessa área aqui eu já limpei tudo né nessa área que não tem mais nada inclusive essas casas aqui né que eu já peguei tudo aqui também aqui é onde a gente começa que eu limpei toda essa área né aonde falta eu ir se eu continuar em linha reta aqui ó eu tenho esse esse pequeno condomínio né entre aspas podemos dizer assim né este condomínio aqui ó que interessante ele tá praticamente todo cercado por essa cerca alta aqui ó tem uma fazendinha aqui ó já pronta ele tá praticamente todo cercado por essa cerca alta aqui ó que isola bem o barulho né isola completamente a luz isola muito bem o som né e os zumbis não conseguem passar tá se os zumbis quiserem passar por aqui eles tem que vir por esses caminhos pequeno aqui e qual que é a minha ideia tá vendo até aqui também qual que é a minha ideia aqui eu tenho uma área interessante aqui ó para matar os zumbis se eu ficar girando né então eu acho que aqui é um bom lugar para gente lute alta de casa que tem aqui ó para lutear aí como zumbis não consegue migrar por esses lados aqui ó o único lugar onde eles conseguem entrar migrando é por essa parte superior aqui ó então diminui muito a chance de vir zumbi pelo lado de baixo aqui então este é o plano beleza vamos lá bora para o jogo e aí e aí e aí e aí Bom, sobrou aqui uns gatos pingados, deixa eu ver quantos tem aqui, deve ser só esses três mesmo, deve ser só esses três. É bem tranquilo chegar aqui, né? Cada vez mais dominando aí a técnica do Pelé nos zumbis enquanto eles pegam fogo, né? Olha, tem mais um zumbi ali, mas não vou nem tentar atrair ele, como eu tô com a lança, preciso só dormir, né? Dormir e comer. Aí, nice. Perfeito? Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui o que tem nesses zumbis? Nada, aqui nada também, aqui nada. Tô atuando aí pra dropar a chave, né? Tancadaço. Garfo de jardinagem. Lumbi aqui? Não. Vamos lá, vamos dar uma verification aqui. Então, eu queria muito, tá? Usar? Ok. Zerado, zerado. Tá, mas esse aqui é um carro popular, né? Ele é um carro popular, tem um motor fraco, mas ele é um carro, né? Por incrível que pareça, é um carro. Mas eu não trouxe a bateria, mano, mas a bateria daria nele. Eu preciso de combustível agora, né? Bateria eu já tenho guardada, eu só preciso de combustível agora pra esse carro aqui. Ok, tá. Mas sem a chave é complicado, hein, mano? Eu não faço ligação direta. Não faço ligação direta. Tancadaço, trancadaço. Ah, droga. Tá. Por que eu quero evitar dormir ainda? Primeiro porque ainda é 5 da tarde. Deixa eu dar uma olhada dentro dessa casa aqui. Nossa, tem um monte de zumbi ali ainda. Vou ter que entrar. Vou ter que entrar. Vou ter que entrar, vamos pra cozinha. Eu tô com muita fome. Geladeira, geladeira. Sorvete? Não. Ah, droga, me viram. Ué, escutei o barulho da porta? Ux, tá um maluco. Opa, tem gente batendo aqui. Ah, dentro do banheiro. Ih, ó. Vai pra lá, vagabundo. Toma esse crítico. Gravata. Gravata de encaixe ainda por cima. Fecha a porta aqui de volta. Caramba. Nossa, cheio de livro aqui. O que é que tem aqui? Caça 2. Metalurgia 1. Deixa eu ver se eu encontro comida. Luva de forno. Fogão, nada. Chão, nada. Nada, nada, nada. Ah, nice. Já abre aí. Abre essa também. E já abre essa também. Vamos lá. Vamos começar a amassar pela lata de tomate. Depois a gente vai pra lata de leite condensado e ver quanto fica faltando. Vamos ver. Tá, ainda fiquei com fome, hein? Quanto tá a minha fome? 80. Lata aqui. Ela enche. 24. Dá pra ir até 76. Não vou perder aí, né? Um tempinho de sono. Vamos aproveitar então, ó. E... Capotar. Precisou acabar com essa barra aqui de cansaço. Só que também eu nem cheguei no estágio máximo do cansaço. Agora que eu percebi. Né? Que é onde dá redução total de dano. Acordei. Eu trouxe aqui alguma coisa aqui pra ler. Não trouxe nada pra ler. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra ler. Acordei 9 da noite. Tem o livro de Metalurgia 1. O que mais tem aqui? Engenharia elétrica. Nossa, Carpitaria 2. Que da hora. Eu já li o 1 inteiro. Tá, vamos ler o de Engenharia elétrica. Então, que eu já tinha começado a ler ele lá na casa. Deixa eu ver pra cá. O maior problema de você dormir, né? É que os zumbis, eles começam, né? As migrações, né? Começa a se movimentar. E, às vezes, no lugar que você deixou, entre aspas, limpo, né? Virou um inferno de zumbi. Dormir aqui até as 10. Vamos lá. Vamos ver se vai. Ué, meu filho. Dorme? Vai ter que olhar pra cama, né? Senão, se ele não vê a cama, ele não dorme. Olha lá. Vamos lá. Vamos descansar agora. Agora vai. A noite toda, hein? Eu deveria tomar um antidepressivo, né? Um antidepressivo e um calmante? O cara tá se bombardeando de remédio, literalmente. E ler mais um pouquinho desse livro aqui. Eu já li quantas páginas? 64 já. Quase um quarto do livro já foi lido. Tá bom? Vamos dormir. Boa. Nice. Acabou a tristeza toda. 6 da manhã. Vamos amassar a lata. Tem zumbi lá fora. Eu já vi aqui embaixo a cabecinha de uma. Largar esse livro de engenharia aqui. E a lata também. Por que o cigarro não tá favoritado? Favoritar o cigarro. Já mandar um calmante pra dentro. Que já tem zumbi lá fora andando. Então, acho que eu tenho uma outra garrafa de... Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou despejar o que tem nessa garrafa na outra. E aí essa garrafa vai ficar vazia. Aí. Agora vamos encher essa aqui. Aí. Garrafa de água. Tá. Agora vamos nas outras casas. Agora é com muita calma, hein? Muita calma mesmo. Tranquilão. Eu tenho os livros aqui, mas tá tranquilo. Eu sei que tem os livros aqui, pelo menos. Eu sei exatamente onde tem um livro de carpintaria 2 agora. Eu vi zumbi aqui. Não adianta se esconder. Hum. E não é pouco não, hein? Ok. Com a lança eu me garanto. Com a lança eu me garanto. Toma. Toma. Beleza. 2 já foi. Mais. Putz, devia ter levado eles pra perto do carro, né? Ah, ah. Ah, 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 ah. Ei, meu Deus do céu. Aí, vamos matar eles aqui perto do carro. Aí. Boa. 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 Próximo. Aqui, gente. Tem que tomar cuidado com... Com esse meu garfo. Como é que ele tá? A situação dele. Opa, tá bom ainda. Tá na metade. Vem aqui pro pai. Vem. Vamos trocar uma ideia aqui nós dois Vai filho Ok, próximo Tá, o que eu posso fazer agora? Pera aí, deixa eu matar mais esse aqui Opa, tem um de mochilinha ali, hein Tô de olho nessa maldade aí Morreu, morreu Tá, o que a gente faz agora? Pausa, claro, né Esse zumbi não tem nada Esse tem uma bolsa com nada dentro E CDs Robson Crusoe, audiolivro Nada, nada E nada, tá Esses aqui, ok O próximo, ih caramba, fechei sem querer Agora vamos nesses aqui Pausa, nada, nada Nada Jaqueta de delegado Coldre duplo, beleza, eu tenho o coldre Que não é duplo, vamos equipar o coldre duplo Ok O que mais que tem aqui de bom? Mais nada, ninguém dropou nada, hein Ninguém dropou nada Eu queria a chave do carro, mano Preciso trazer mais zumbis pra cá Mas também porque que eu quero a chave do carro Se eu não tenho Eu não tenho o que eu preciso pra fazer ele ligar, né Tô viajando aqui Deixa eu ir dar uma olhada naquela casa ali Marcelo Não sei o que você tem na cabeça, não, mano Vamos lá A maciota Tá, o zumbi já me viu ali, ó Vem Morreu Tem zumbi aqui também Abre e fecha, né Pra ver quantos tem Ué Não era aqui? Era aqui Filha da mãe Me enganou Livro de costura Mecânica 2 Mecânica 4 Ok O que mais que nós temos aqui de bom? Olha, revista de pesca Ok Olha o zumbi aqui Volta Mapa de luz, viu? Dois mapas de luz, viu? Leu o primeiro E leu o segundo Boa Joga fora O que mais que nós temos aqui? Nada Hum, mecânica 2 Pescaria 1 e 2, hein Vou precisar depois disso aqui Mas agora não é o momento Vou nela Tem zumbi ali ainda, ó Me viu? Me viu Não faz muito sentido o zumbi ver a gente agachado dentro da casa, né? Morreu O que que ele tem? Chave da casa, droga Esse aqui dropou a porcaria da chave da casa Ah não, mudou, né, agora Se eu não me engano Opa Já vamos amassar isso aqui Enquanto eu tô Acho que isso aqui Acho que sopa de cogumelo Acho que dá 10, né? É 10? É 10 E C de menos 4 Amassar danada Deixa eu pitar aqui rapidinho E tem uma lata de salada de fruta ainda Que vai passar cola Figorífico aqui Nada Não tem nem geladeira essa casa aqui Isso aqui não é uma região De pessoas abastadas, né? Em mud route aqui O negócio aqui tá Tá feio As casas não tem garagem Quer dizer Não tem aquela garagem coberta, né? Encher a garrafa d'água E vamos pra próxima casa O que que tem aqui? Eu nem vi Olha o silver tape Dá pra dar uma reparada já, será? Hum Possíveis reparos 20% Chante de sucesso 90% Vamos dar um reparo aqui já Dá pra dar outro Beleza Reparei Bastante E é isso aí, mano Opa Botinha militar Fuzinha Vestir Caramba Aí sim Aí eu tô vendo o negócio funcionar, pô Boa Vamos lá Próxima casa Tomar um calmante Vamos ver como é que tá lá embaixo Caramba, hein? Tá tranquilão Gostei Gostei muito O que que tem na caixa de correio? Nada E nesse corpo? Faca de caça Tá, joga a faca no chão Deixa aí Nunca se sabe Tem zumbi aqui? Não No freezer Tomate podre Nada Lata de leite condensado Venha Nada Revista de metalurgia Volume 2 Eu vou ler agora Vou ler agora Rapidão Acelerar aqui, ó Já larga ela por aqui E acho que eu vou ler a de pesca também O certo mesmo era eu ler a noite, né? Mas como tá muito cedo ainda E eu não quero ficar carregando essas tranqueiras Aí, ó Já leio agora os dois já Já aprendi Pronto Engenharia elétrica De novo, caramba Outra engenharia elétrica Vamos ver se no banheiro tem alguém Não, tá livre Hum, sabe o que eu não vi? Eu não olhei o freezer Do frigobar Da casa de cima Ó Os zumbis já se movimentando, ó É importante eu pegar a chave desse carro Porque É o melhor carro que eu já achei até agora E eu tenho a bateria pra fazer ele funcionar Eu não olhei o freezer aqui, ó Carne moída, podre, beleza Esse carro aí até agora é a minha melhor chance Considerando que eu tenho a bateria dele guardada Eu só preciso agora de combustível Então eu tenho que assegurar toda essa área Deixa eu optar Trazer os zumbis pra cá Na manhinha Só não pode chamar o líder, né? Se chama o líder Vem todo mundo Mas acho que veio todo mundo Certo, beleza Tá tranquilo aqui em volta Eu não lembro Acho que mudou o esquema Da chave da casa Pelo menos eu tenho certeza que mudou Morreu, morreu Morreu Caramba Show, hein? Estourei aqui agora Deixa eu dar uma pausa Vamos ver se alguém dropou a chave Não Não Luva de couro Ensanguentada com furo Não serve de nada Não Não Ninguém dropou Ok Vamos lá Continuando Vem lá Vem o resto Vem o resto que eu já estou tomando um calmante Já aqui Caramba, faz tempo que eu não vejo vitamina, hein? Morreu Próximo Morreu Próximo Beleza Pausa Mapa anotado Vamos ler Em Louisville Peraí que eu não vi qual que é a anotação O que é que tá escrito? Como é que é? O cara fez um texto aqui Para quem encontrar isso Eu era Natalie Sigmundson Sigmundson Professora de História de Arte na LS4 Eu já estou morta Mas tenho um pedido final Este é apenas o fim do mundo Se permitimos que seja Devemos garantir os tesouros na galeria de arte Ou vamos estar verdadeiramente perdidos Amigos Amigos conseguiram reunir um esconderijo de armas Em um carro perto da galeria Use-as para limpar aquelas coisas Não deixe ninguém dizer Que a humanidade está perdida para sempre Olha aí Tem um carro aqui Cheio de arma Ah, garota Como é que é? Natalie Hehehe Tá, deixa eu anotar isso aqui no meu mapa principal É onde que é? Lá no canto Tá O carro está aqui Neste ponto Beleza Ok Deixa eu jogar o mapa no chão Já sei onde é E abriu o meu mapa Vamos lá A galeria de arte é aqui E o carro está aqui É aqui que o carro está E a galeria de arte É aqui Mas não preciso marcar ela O importante é o carro Entupido de arma Reza a lenda Que Bandana de rosto no chão Tá bom 10h40 Vambora Vem Hum Aí Peraí que eu estou fazendo besteira aqui Isso garoto Aí agora sim Morre Ninguém quer morrer Morreu E você? No rosto meu filho Aí Cartão de crédito Nada Jaqueta Insanguentada Só lixo É mano Azarada é isso aí É isso aí que é azarada No jogo Para quem não sabe Como é que está meu garfo Eu só consigo ver a durabilidade É não tem o mod para ver a durabilidade Tá Tá mais da metade Tá tranquilo Caramba Pior que no patch Eu lembro de ter lido alguma coisa Sobre A chance de vir a chave Hum Quanto zumbi Tá Vamos limpar aqui Morre Boa Morreu Cueca Meia calça Vamos nessa casa aqui agora Ó Até que não tem tanto Ó Tem mais um carro ali ó Me viu? Me viu né rapariga Viu? Vem Tranquilo Tem que ter sempre em mente Que está dominada a área Olha lá ó Já fica por aí mesmo Dropou um monte de coisa Vai filho Morre Morreu O que você dropou? Nada E você A carteira O que tem dentro? Nada Beleza Tá Safe Eu acho Ó Tá vendo? Eu ia entrar Ele me Putz mano É sacanagem né? Ah jogo Maldito A parte boa é que eu tô conseguindo manter meu fôlego Morreu Morreu Apertei o F1 de novo Em vez de pausar Nada aqui Nada aqui Acho que aqueles lá não me viram não né? Mas esses viram Cacete mano Olha Eles vieram do barulho Eles vieram do barulho Olha lá Primeiro eles vêm até onde eles ouviram o barulho Então esses aqui eu vou levar pro carro Toma mais um calmante Que eu já vi que deu ruim já Vem Boa Dropou nada Vem você Tem que tomar cuidado com o hit O hit da morte tá? Que o cara enfia a lança no zumbi Porque ele dá um... Tem um tempinho de recarga tá? Depois que você acerta o hit Então pode ser perigoso Vai meu filho morre Boa Vamos lá Pausa Observar agora os corpos Uma bolsa Isso aqui eu já tinha visto Robson Cruzoé Não é isso que eu quero Eu quero aqui Deixa eu ver Nada Nada Esses dois aqui Que eu matei aqui Mapa notado Não Mapa de luz Já tenho Ok Deixa eu pitar Produtivo hoje o dia Hoje o dia tá produtivo Deixa eu ver aqui Como é que tá minhas habilidades Com lança É 24.69 ainda E de força 3 mil Cheguei na metade já Deu sono Aí meu dano já diminui agora Meu Deus do céu Olha isso Pô Precisava de umas vitaminas Cafézinho Quem é o líder ali? É aquele ali? Não 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 é ele não Tá safe Tá tudo safe Só veio os dois né Vamos lá Eu tenho menos 50% de dano agora Vocês viram que eu luteei 3 casas E praticamente Não tinha nada de comida né Morreu Próximo Morreu Nada Capuz ensanguentado Câmera descartável Ok A luta continua Companheiros Deixa eu comer mais alguma coisa aqui Pode ser a salada de fruta A massa Beleza Bem alimentado Dá pra pitar? Tô tentando Garantir minha segurança Nessa área Tá Pra quem não percebeu Tá difícil Cada vez aparece mais zumbi Todos me viram? Deixa eu ver Não Só dois de novo Beleza Eu acredito que Dessa distância aqui Eles não ouvem Os outros ali não ouvem Mas como eu tô com a lança É um pouco mais tranquilo Só queria acertar né Só queria Aí boa Ok Aí boa Ninguém dropa nada hein Já entrei em pânico de novo Tomar um comprimidex aqui E chamo os próximos Beleza Veio mais 3 Pânico já vai diminuindo Uma vitaminazinha agora Hum Zumbis carregam tá Vitamina Antidepressivo Droga Chamei ali quem não devia Mas tá tranquilo Porque veio sozinho né Vem Toma Dropou nada também Cada vez os zumbis Me tentam me cercar mais O bagulho é louco Aqui ó Eu já tinha quase limpado Essa mini horda Que tava aqui Aí já chegou outra por aqui E nem deveria chegar Essa aqui né Tem esse detalhe Porque o fundo Aqui dessa casa Tecnicamente É 100% protegido Mas Como mudou aí Um pouco a dinâmica Olha lá Tem uma zumbi ali já Como mudou um pouco Aí a dinâmica Do jogo Em relação a isso Olha lá O tanto de zumbi ali Já de novo Tá complicado agora A situação Sai pra lá mano Aí boa Boa É só matar Só gente É só matar Morreu Beleza Morreu Meu garfo Deve estar no osso Deixa eu ver O que tinha Nesses corpos aqui Câmera profissional Um monte de lixo Uma chave de fenda Aí tá vendo Eles dropam Tá A chance é baixa Mas uma hora Sai alguma coisa Dessa brincadeira Meu garfo Bola Tá Fungas Mapa de luz Tô daquele jeito Que diabo Que diabo Que tá acontecendo Aqui mano Olha Não para de vir Parece que tem Um alarme Disparado Sei lá Toma Vai lá Morre Morre por favor Morre por favor Os cara Não morre Morreu Jaqueta Bolsa O que que tem na bolsa Nada Nada também Puta merda Como é que ficou o garfo Ficou no osso Agora o garfo Tá no osso Olha o tanto De zumbi De novo Tá bom Galera Vou finalizar Me fechar aqui Dormir E amanhã A gente continua Tá bom Pelo menos conseguimos Chegar num lugar Diferenciado Aqui A gente se vê No próximo episódio Vou pausar aqui Valeu Falou Tchau Tchau Tchau